Estamos no início da Piracema e o Tomás fez uma reportagem. A época garante que o peixe complete o ciclo de vida e dê continuidade à espécie. Durante os próximos quatro meses, a Polícia Militar de Meio Ambiente vai ficar de olho por meio das fiscalizações. Eu disse, a reportagem está aqui, pode balançar. Preservar as espécies nativas de peixes de um rio em recuperação. A Piracema protege as populações aquáticas que, por natureza, nadam rio acima com a missão de povoar esse ecossistema. Não é que é proibida a pesca, mas tem muitas restrições. Não é possível mais a pesca embarcada, não se pode usar nem rede, nem tarrafo, nem isso aí valendo para o pescador profissional. Só pode utilizar vara, simples, caniço e não pode mais pescar espécies nativas. Já havia essa restrição antes da Piracema aí, em razão do acidente que houve no rio, que trouxe aí grandes prejuízos. Então já havia essa restrição de pesca de peixe nativo. Com a Piracema continua se mantendo essa restrição e só pode pescar mesmo espécies que não são nativas. Por exemplo, a tilapia. E mesmo assim tem a restrição aí na quantidade, que só pode até 3 quilos, mais um exemplar. A Piracema é o período de reprodução dos peixes e esse nome vem do tupi. Pira, peixe, sema, subida. Esse período também é que são intensificadas as operações da Polícia Militar de Meio Ambiente para proteger os peixes nativos, principalmente aqueles do Rio Doce. Nesse período nós intensificamos os patrulhamentos aquáticos, a gente coloca o barco mesmo no rio, faz os patrulhamentos preventivos e repressivos. A gente está tendo muito problema aqui na região, que é com relação à rede, os pescadores estão colocando rede no rio. É uma prática que está proibida, lembrando que a rede só é possível para o pescador profissional, só ele que pode utilizar. Mesmo assim, sabendo essa restrição, estão colocando. E se nós pegarmos em flagrante, tem a questão do crime, com a pena até de 3 anos, condução, fora a multa administrativa. A época das chuvas favorece a locomoção de cardumes. Desde o primeiro dia de novembro, é proibido o uso de redes em rios e lagos. A pesca com vara pode, mas com quantidade limitada. A gente conta com a colaboração de todos os pescadores aí, nas associações, para nos estar informando aí, os locais que estão sendo colocados redes, pescadores que estão aí praticando a caça predatória, para a gente ir no local e realizar a fiscalização, a abordagem e tomar as providências que forem pertinentes. Nos próximos quatro meses, a Polícia Militar de Meio Ambiente intensifica a fiscalização nas peixarias. O empresário fica de olho no controle de estoque. Dá uma olhada, se está tudo de acordo, a guia do IEF, se está tudo certinha, se o controle de estoque, se esses peixes estão tendo controle de estoque, nota fiscal dessas mercadorias, eles olham tudo, inspecionam direitinho, dá uma olhada nos peixes, se está tudo de acordo. Ele reforça com antecedência a câmara fria, para não afetar a rotina dos clientes que consomem os peixes da região. A gente já vai trabalhando antecipadamente, já preparando, estocando os peixes que vão entrar nessa fase de piracema.